Olha só, Goiás tem potencial para ser em breve o segundo maior produtor de grãos do país. Hoje o estado ocupa o quarto lugar. O crescimento do campo gera renda e empregos. Goiás foi o segundo estado na geração de postos de trabalho no campo no mês de março em todo o Brasil. O primeiro do centro-oeste. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. Pedro Leonardo Rezende tomou posse como novo secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado no último dia 28. Ex-presidente da EMATER, Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, ele substitui Tiago Freitas, que ficou dois anos à frente da secretaria. Pedro Leonardo assumiu o cargo com o compromisso de reduzir as disparidades sociais e econômicas no Estado, por meio da inclusão produtiva e com propostas para levar mais oportunidades e geração de renda, com projetos como a fruticultura irrigada do Vão Paranã. O governo de Goiás conta hoje com a recém-implantada Taxa do Agro, criada para compensar a perda de arrecadação do ICMS sobre combustíveis no ano passado. Ela cobra até 1,65% sobre a produção agropecuária no Estado e, com a nova taxa, o governo pretende arrecadar em torno de R$ 1 bilhão ao ano. Os valores vão para o Fundo Estadual de Infraestrutura, o Fundo de Infra, e vão ser investidos no desenvolvimento econômico do Estado, como a manutenção de rodovias, pontes e aeródromos, e desta forma permitir mais competitividade logística para escoar a produção. Desde janeiro, já foram arrecadados R$ 400 milhões. Segundo projeções do setor, Goiás tem potencial para se tornar o segundo maior produtor de grãos do Brasil. Atualmente, ocupa o quarto lugar. O agronegócio goiano encerrou 2022 com um crescimento expressivo em faturamento e volume de exportações. No ano passado, o Estado exportou mais de 13 milhões de toneladas de soja, milho e aveia. Na pecuária de corte, o cenário continua otimista. Goiás está no terceiro lugar entre os maiores exportadores de carne bovina do país. Os principais destinos da carne bovina goiana são países como a China, o Egito e os Estados Unidos. Segundo o Caged, Goiás é o maior gerador de empregos no agronegócio do Centro-Oeste. Dados de fevereiro apontam saldo positivo de 2 mil vagas, e assim o Estado alcança a terceira posição nacional em números de postos formais criados no campo. Legenda Adriana Zanotto